Graças e louvores ao Senhor, agora e sempre Momentos passados, retalhos de vida Segredos guardados, verdades, mentiras Caminhos cruzados, destinos distintos O amor em pedaços, corações partidos Ainda que eu me superasse Com tudo quanto eu fiz Você não viu em nenhum nome Capaz de te fazer feliz O tempo aplacou o meu clamor E eu segui a minha vida Procurando pelo amor Como por migalhas em cada esquina O cansaço e o abandono me venceram O sol, o tempo, por sua vez Me deixaram Suas marcas Manchando minha vez Como o solo De um deserto Achando na aridez Como o solo De um deserto Achando na aridez Momentos passados Retalhos de vida Segredos guardados Segredos guardados Verdades, mentiras Caminhos cruzados Destinos distintos O amor em pedaços Corações partidos Hoje em dia Palavra Vale Para por mais Já Obrigado.